Bem, na ronda destas nossas andanças pela cidade de Nampula, neste dia 22 de agosto, que se comemora os 58 anos do aniversário da cidade de Nampula, encontramos aqui na zona da expansão, bem próximo às barracas montadas aqui, um acidente de aviação. Vamos aqui procurar nos informar melhor o que é que aconteceu. Muito boa tarde. Como é que aconteceu o acidente? Estavam a vir da cidade. Então, quando eles vinham, vinham com uma velocidade. E essa velocidade, ele ultrapassa uma chapa, aquela chapa ali. Então, eles queriam entrar na sua faixa de rodagem. E eles não conseguiram, não conseguiu dominar, entrar, de repente, até uma volta e bateu-se neste lugar aqui. Mas, praticamente, agora não saiu nenhum morto, só simplesmente o motorista que sofreu uma parte. Mas, só que uma roda que ele fez aqui, para nós que assistimos aqui, foi triste. É verdade. Vamos conversar aqui com o motorista. Como é que aconteceu o acidente? O acidente, estávamos a vir, foi quando o pneu arrebentou. E perdemos a direção, porque o pneu arrebentou. E não houve nenhum dano, não houve nenhum morto? Nenhum, não houve nenhum morto. Só o que houve é que o carro danificou, não matamos ninguém, nem nada. E o murro, e o murro só, e o murro, mais nada. Bem, vamos procurar posicionar aqui, ver algumas imagens. Temos um murro, o carro invadiu aqui uma residência, em que danificou o murro. Como as imagens reportam, nos encontramos a partir da expansão, uma evira expansão. Este acidente de viação, hoje, dia 22 de agosto, esta data da comemoração, acontecerá com o acidente. Não houve nenhuma vítima mortal, mas o motorista que saiu, de acordo com as imagens aqui, a entrevista com algumas testemunhas que estiveram presentes. Voltaremos a estar ligados no outro ponto da cidade. Boa tarde.